Agora outra matéria, 6h10, boa noite Marcos. Boa noite Gilmar, boa noite a todos que acompanham o Cidade da Lestra Sergipe. Estamos aqui na Praça João XXIII, no Centro Comercial de Aracaju. Ao lado do terminal, Luiz Garcia. Acontece aqui Gilmar, a feira é livre. As pessoas formam aqui suas bancas, suas barracas, vem comigo. Só que a estrutura está nessas condições precárias. As estruturas, a iluminação e aqui mais adiante tem uma pessoa que está fazendo cobranças. Vem comigo aqui, Miro. Pega aqui o flagrante comigo. Está lá. Há uma denúncia Gilmar, que existem os cobradores das barracas. Esses cobradores não se preocupam em melhorar as condições dos vendedores. Eu estou aqui em busca. Assim que eles soubem que nós estávamos aqui, eles saíram. Vamos ver. Aqui? Aqui, ó. Esse aqui é o pessoal que faz a cobrança. Amigo, você é quem cobra aqui as barracas? Sem comentários, sem comentários, sem comentários. Mas você é quem faz a cobrança? Não. É você que faz a cobrança? Só trabalho, igual a você. Ah, que bom. Legal. Qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel. Gabriel, satisfação ter ele aqui no Cidade da Lestra Sergipe, ao vivo. Vocês cobram quanto aqui para o Carabarraco? Pessoal, isso você pode falar para os feirantes. Nós estamos fazendo o trabalho da empresa. Qual é a empresa? Eu prefiro não comentar nesse momento. Os feirantes podem falar por mim. A empresa não tem nome, não? Querido, eu estou trabalhando. Os feirantes estão reclamando das estruturas e da iluminação. A rede elétrica também está precária. Uma pessoa, inclusive, foi vítima de choque elétrico por aqui. Nós estamos trabalhando para todos os feirantes, podendo trabalhar com segurança. Vocês cobram quanto? Trabalhar. Obrigado, boa noite. O seu nome é empresa? O senhor é o fiscal? É o gerente? Você pode dizer o que eu... Por favor, por favor. Por favor. Não, eu... Deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar. Mas você não quis falar. Deixa eu falar com ele aqui. É o seu gerente? Licença. Deixa eu falar aqui. Dá licença aqui. Qual é o seu nome, amigo? Oswaldo. Oswaldo, há uma reclamação dos feirantes sobre a estrutura metálica, a estrutura dos tapumes que existem aqui na lateral e também da lona, sem falar na rede elétrica, que tem muito armengue. O que é que o senhor poderia informar referente a essas denúncias? Eu vou falar referente, pelo meu conhecimento. Pelo meu conhecimento, quando a gente faz uma rede elétrica correta e, no caso, os próprios, os próprios feirantes vêm e cortam. Se você constar aqui, se eles quiserem... Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui. Isso aqui não é um trabalho nosso. Isso aqui não é um trabalho nosso. Ali é um armengue, né? Concordo. Aqui é uma rede elétrica que puxa a fiação para puxar o bico de luz. Tudo certo. Mas, automaticamente, que você chega e corta uma fiação dessa e puxa uma gambiarra, aí já não é com a gente. A rede elétrica está normal. Agora, se você puxa, faz aquilo ali... A iluminação eles fizeram agora... Não, negativo. Negativo. E essas lonas aqui? Olha as condições. Olha as condições da lona. Parece um papel. Olha como ela rasa. Você quer saber, você quer falar, eu vou falar. Não, tudo bem. A partir do momento que eu cheguei aqui e constatei que isso está aqui, para mim está incorreto. Mas não foi a empresa que colocou. Foi os próprios feirantes que colocaram. E, para mim, isso aí está incorreto. Isso aqui não é da empresa, não. Olha o nome, olha o timbre. Olha o nome, olha o timbre. Então, quer dizer, uma empresa não coloca esse material. Aí foi o próprio feirante que colocaram automaticamente. Qual o nome da empresa? Para mim, eu não sei o nome da empresa. Como é a empresa que o senhor trabalha? Eu trabalho, eu sou contratado. Eu faço, me contrato, eu faço... Você contratou o senhor? Não importa. Aí você está me perguntando uma forma, uma coisa, que eu não posso lhe dar uma informação. Você me pediu a informação... Aquela lona lá em cima, aquela lona de vocês, olha lá. Concordo. É tanto, automaticamente... Quando chove, estraga as mercadorias. Amigo, o senhor vende aqui há quanto tempo? Mais de ano. Está bom para você aqui? Não, está bom não. Está chovendo tudo. Está bom não. Você pega na mercadoria? Está. Já perdeu duas vezes. E a rede elétrica? A rede elétrica não. A rede elétrica não foi lá. Não sei. Também aí no Cajai. Ele está mudando. E logo embaixo da barraquinha do senhor? Ele está mudando automaticamente. No meio do povo, no centro comercial de Aracaju, na Praça João XXIII. Com o senhor? Oswaldo. O senhor Oswaldo. No caso, eu agradeço, porque primeiramente, no caso, eu também acho incorreto quando a pessoa faz as coisas erradas. E eu sou um cara que sou corretíssimo. E Gilmar Cavalho me conhece. Ele sabe, eu tenho o número dele, ele me conhece muito bem, graças a Deus. Fábio Henrique me conhece muito bem. Qual é o nome da empresa que você trabalha? Não posso chegar e dizer o nome da empresa, porque primeiramente, eu não estou trabalhando para a empresa. Eu trabalho para um cidadão que me contrata, então eu não posso chegar. Então, essa estrutura aqui é de um cidadão, não é de empresa, não? Positivo. Aí, no caso, eu não posso chegar... E esse cidadão? Eu não posso dar informação. É a mesma coisa. E alguém está faturando sem fazer manutenção? Você puxa uma instigação, puxa uma palavra aqui, eu não posso chegar e dar informação a você. Incorreta. Está entendendo? Então, aqui não é uma empresa, é um cidadão. Negativo. Negativo. Não existe isso. Então, olha aí, valeu pela reportagem que você deu. Eu agradeço, eu lhe conheço também. Muito obrigado. E, vamos dizer, teve melhorias, estão consertando automaticamente, devagar, porque ninguém faz nada assim de imediato. Se o senhor tiver uma empresa e fizer tudo de imediato, tudo bem, o senhor tem bastante dinheiro. Mas, quando a pessoa faz automaticamente devagar, e eu estou pegando isso, eu estou pegando a carruagem pela metade, então eu estou consertando... O mundo já sabe disso? Com a estrutura. Ele sabe de tudo, no caso, ele corretamente, ele está vendo que daqui foi trocado, olha, de lá para cá, tem lonas novas sendo trocadas e automaticamente vai ser... A gente entende aí o seu trabalho. Vamos ouvir o povo agora. Obrigado aí pela entrevista. E aí, amigo, na bronca? Ou está tudo tranquilo? Não, verdadeiramente não é bronca, é reivindicação. Porque, quando você paga, quando você é um inquilino, você acha que precisa. Aqui não tem uma base móvel da polícia para dar uma sustentação que... Não tem segurança. Não tem segurança nenhuma, não tem infraestrutura nenhuma. Como se usa o banheiro aqui? Onde se guarda essa mercadoria? Como deixar essa mercadoria? A parte da empresa, ela faz a parte dela, que é buscar os seus interesses e a sua arrecadação. E nós que batalhamos o dia inteiro, durante toda a semana. Acabei de trabalhar, teve que transitar ali, um homem com 63 anos de idade, que vai transitar ali uma avenida, quando o cidadão, que é a CMTT também... Não tem agente de trânsito por aqui? Não tem, só está aqui, faz uma média até 16 horas, 14 horas, que qualquer dia desse que tiver um comandante aqui, eu vou perguntar para ele, a que hora se estende o expedimento? Porque o elemento chega aqui, o indivíduo chega aqui dentro de uma Hilux, e não desce, porque o ambiente é complicado, ele fica no ar condicionado dele, traga mais um quilo, troque por esse, troque por aquele outro. E a coisa complica. E marginaliza você, você sendo usado e não percebe. E se forma uma fila dupla, impossibilitando o transluente, e é você que carrega o seu carrinho, transporta o seu carrinho nessa avenida tão movimentada. Agradeço a atenção do senhor. E aqui, Gilma, para concluir, a situação é essa. Uma verdadeira feira, feira de problemas, de reivindicações, e o proprietário de toda essa estrutura não apareceu. A gente respeita o trabalho dos seus contratados, que são aquelas duas pessoas que entrevistamos a poucos instantes. Enquanto isso, o pessoal está aqui. Com essas lâmpadas, segundo eles, foram colocadas pelos próprios feirantes. E aqui, as estruturas, desta forma, não há manutenção, e as pessoas têm que improvisar. É isso, amigo? É, é isso mesmo. Está, falta aqui, cobertura aqui, quando chove, moia tudo de água aqui, fica tudo cheio de água aqui, os ratos correndo, cheio de água e de lixo aqui. É, entendeu? Pé, 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 pé. Aí, Gilmar, quando o fato acontece, a notícia aparece, e você fica sabendo. Marcos Couto, do Centro Comercial de Aracaju, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Música Música Música